Será que o pensamento positivo realmente pode mudar a vida das pessoas? Ou isso não passa de um mito? Acompanhe o nosso vídeo de hoje! Você já percebeu que parece que tem algumas pessoas que nascem com uma espécie de estrela em cima da cabeça, iluminando esse sujeito e tudo que ele faz na vida dá certo, tudo que ele faz na vida vai para frente, o cara tem lucro, o sujeito só tem coisa boa na vida. E por outro lado, parece que tem pessoas que nascem com aquela nuvenzinha de tempestade sobre a cabeça e a vida do sujeito sempre vai para baixo, sempre dá errado, parece que tudo que o camarada faz se volta contra ele. Pois é, a neurociência tem uma explicação muito interessante sobre isso e é sobre isso que eu quero conversar com você hoje. O nosso cérebro, quando nós nascemos, nós nascemos com cerca de 86 bilhões de células nervosas, de neurônios. Esse carinha aí que você está vendo aí, ó. Essa célula maravilhosa que é o nosso neurônio, como vocês podem ver, ele tem ali o seu corpo celular, ele tem essa extensão que é o axônio e esses rabinhos que parecem raízes de uma árvore, que são as ligações nervosas, são os dendritos. Pois então, quando nós nascemos, nós nascemos com uma quantidade X de neurônios que praticamente nós vamos ter por toda a nossa vida. E essa quantidade só tende a diminuir. Portanto, nós não criamos neurônios. No entanto, como vocês podem ver nessa imagem aqui, ó, vocês estão vendo aí um neurônio com poucas ramificações, com poucas raízes. Isso aí é o neurônio de uma criança e à medida que a gente vai crescendo, as nossas ramificações nervosas, elas vão se diversificando e se multiplicando. O que isso significa na prática? Que cada neurônio desse pode formar conexões com 10 a 30 mil outros neurônios que estão à sua volta. E quanto mais conexões, mais poderoso, mais forte esse cérebro é. E à medida que uma pessoa vai se convencendo na vida de que algo para ela não dá certo, que algo para ela não é legal, ela vai criando ramificações nervosas que consolidam esse comportamento e consolidam essa forma de pensar. É o que os cientistas chamam de mindset. Mindset é uma espécie de modelo mental. E essas pessoas, elas vão criando no entorno delas o que nós chamamos de branding. O que é o branding? Branding é uma imagem pessoal que esse indivíduo cria sobre ele mesmo e que ele cria para todos que estão à sua volta. É bem conhecido um dizer popular de que algumas pessoas estão entrando nos sete anos de vacas magras. Não existe essa palhaçada. Isso é uma besteira enorme. Não tem vaca gorda ou vaca magra. Não existe isso. Só que a pessoa que acredita nisso, ela cria uma série de redes neurais que confirmam o tempo todo que ela está nos sete anos de vacas magras. E tudo à sua volta, inclusive a sua energia corporal, passa a vibrar naquela frequência ruim. E de fato, tudo o que acontece passa a confirmar aquela situação para a pessoa. Por outro lado, se você mantém o seu pensamento positivo, mesmo que agora as coisas não estejam tão legais, mesmo que agora você não esteja experimentando aquele sucesso maravilhoso que você deseja, mesmo que nada disso esteja acontecendo agora, se você começar a se arrumar melhor, se você começar a pensar melhor, se você começar a agradecer pelas coisas que acontecem contigo, se o teu pensamento ganhar essa característica de pensamento positivo, em pouquíssimo tempo o seu cérebro vai começar a formar redes neurais que confirmam isso. Existe uma experiência que foi feita nos Estados Unidos e que eu tive o cuidado de refazer aqui no Brasil, na universidade que eu leciono, em que você pega sete duplas e coloca essas sete duplas, então são 14 pessoas, cada dupla, uma de frente para a outra. E a uma certa distância, um começa a jogar a bola para o outro e o sujeito que está do outro lado precisa fazer um arco, como se fosse um arco de basquete, e a pessoa tem que acertar a bola lá dentro. Toda vez que você acerta a bola, você se aproxima um passo da outra pessoa. Toda vez que você erra, você tem que dar um passo para trás. Por incrível que pareça, a partir do momento que o indivíduo acerta a primeira bola, parece que algo se ilumina sobre ele, parece que uma energia toma conta daquele indivíduo. E essa pessoa começa a acertar mais e mais e mais e o cérebro do cara vai trabalhando por ele, as emoções vão trabalhando por ele. Ao passo que aquele que erra a bola e dá um passo para trás, ele se convence de que algo está tão horrível na vida dele, algo está tão ruim, que mesmo que eu inverta a lógica e ele passe a se aproximar da pessoa, ele continua errando. Porque isso é um poder de convencimento. Portanto, se você quer mudar a sua vida, mesmo que tudo à sua volta mostre para você que você é incapaz, que você não pode, que não dá certo, se você se convencer suficientemente de que você pode e começar a melhorar pequenas coisas no seu dia a dia, as suas redes neurais se transformam e você vai ver que tudo à sua volta começa a corroborar com a ideia da pessoa que saiu dos sete anos de vacas magras e passou para os sete anos de vacas gordas. Ele acredita tanto naquilo que as coisas começam a dar certo, que as coisas começam a funcionar. E hoje nós temos a possibilidade, na neurociência, de medir essas coisas, de avaliar essas redes neurais. E as pessoas realmente transformam a anatomia do seu cérebro, transformam as suas vidas pensando positivamente. Então, eu quero que você comece hoje um exercício que pode mudar a sua vida. Comece a agradecer por tudo o que acontece contigo, mesmo por coisas ruins, mesmo por coisas difíceis pelas quais você tem passado. Agradeça. Você vai ver que você passou um dia inteiro agradecendo tanto que vai chegar no final do dia você vai ter acumulado uma quantidade tão grande de agradecimentos que o seu dia não tem como ser diferente. Tem que ser um dia maravilhoso, tem que ter sido um dia fantástico. As pessoas que adoecem, que se convencem de que estão com depressão, que se convencem que estão com ansiedade ou que estão com qualquer outro tipo de doença, tudo à sua volta começa a corroborar para que a pessoa fique cada vez mais doente, mais doente, mais doente e vá para o fundo do buraco. Por isso, agradeça mais. E você mesmo passe a ter uma atitude muito mais positiva. Além de mudar as suas redes neurais, isso vai mudar a sua vida. Lembre, se você achou esse vídeo importante, indique ele para uma pessoa que você gosta, para uma pessoa que você acha que precisa ouvir isso para mudar a sua vida. E para que eu continue aqui fazendo as minhas pesquisas e levando conhecimento ao público, peço a você que você se inscreva no canal, caso você ainda não seja inscrito, e dá um like, que é uma forma de você me manter motivado. Beijo no coração, até o nosso próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Tradução e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho